Te avisei que ele soltava a teia, você jurou que não ia se enroscar E olha quem tá pedindo ajuda, no meio do perigo, deixa que eu te ajudo Nessa cidade a qualquer hora eu tô doidinho pra pegar mais um ladrão Não tem um bandido perigoso que resista ao meu poder de aranha Te avisei pra não roubar Eu quero ver tu me esquecer depois da teia que eu lancei Ai ladrão, te peguei Eu fui pegar esse aranha e no caminho eu tropecei Ai ladrão, te peguei Eu quero ver tu me esquecer depois da teia que eu lancei Ai ladrão, te peguei Desse lado eu quero vir pra luz, mas não aguento meu poder Ai ladrão, te peguei Toma o poder da teia, toma o poder da teia, toma o poder da teia Te peguei Toma o poder da teia, toma o poder da teia, toma o poder da teia Te peguei Você jurou que não ia se enroscar E olha quem tá pedindo ajuda No meio do perigo Deixa que eu te ajudo Nessa cidade a qualquer hora Eu tô doidinho pra pegar mais um ladrão